Estamos com o T-Black e vamos andar na lama agora. É, porque não tem outra saída e eu estou mexendo nela e espero que... Vai! Como antes de dar um carro. Anda rápido. Eca! Urr, urr, eca. Eu estou deslizando. Eca! Eu vou fazer aqui. Olha a pegada dela. Não sei se dá para ver. Vamos comparar nossos pés. Espera um minuto. Não dá para ver a sua. Fiz aqui, olha. Que dá. Como assim, Fê? Vai, menina. Espera aí. Eu sou feia, mas não tem problema. Eu poderia amarrar minha multa. De algum acaso. Minha mão me vai ter cheia. Ai. Isso significa que... Eu posso me afundar e cair. Igual na outra rua, gente. Eu acho que precisamos... Olha lá. Para um chicote de presidente. Por que não vai ser acargado? Obrigado.